Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acessem www.amigoespirita.ning.com e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. E bastante feliz para a nossa jornada nesta vida. Queremos agradecer de uma forma bastante especial a presença do Coral Harmonia de Biriqui, sempre nos atendendo com bastante carinho. Muito obrigada, Inês. Estamos bastante emocionados hoje porque vimos ao vivo o desenrolar do programa do nosso irmãozinho Adriano, Adriano Marques, que está em convívio da palestra da noite. E ele está, ele efetuou o programa da Boa Nova, a Rádio Boa Nova, desde a sede da tarde. Então pudemos assistir ao vivo, porque seja um programa praticamente espírita. Agora palestra da noite, então, como já dissemos, o nosso coleguinha Adriano Marques. Boa noite, pessoal. Boa noite. Só para quem está encarnado, boa noite. Boa noite. Melhorou, né? É sempre assim, vocês sempre melhoram. Pessoal, primeiro agradecer pelo carinho, pela presença de todos vocês. E eu gosto de começar com a palestra reclamando. Então eu estou muito triste com o Coral, que guardou essa beleza para fora do programa. Eu divulguei, falei que eu queria colocar no ar e eles não cantaram para nós na rádio. Mas eu falei na rádio que vocês não queriam cantar, já deixei o aviso já, viu? Brincadeira, gente. Mas vocês deveriam ter entrado, vocês poderiam ter entrado para cantar para nós. Mas a próxima eu prometo que eu volto assim, é mais um motivo para voltar, né? É brincadeira, gente. Não estou reclamando não, fiquei muito feliz que vocês cantaram, parabéns. Estava guardando equipamento aqui, mas prestei muita atenção, parabéns pelas músicas, tá? Todos que deixaram a família em casa. Gente, apagou a luz, vocês não vão dormir não, né? Porque essa água aqui não é para beber não, é para jogar em quem dormir, tá? Então apagou a luz, a gente vê melhor a palestra, mas não é para dormir. Agradecer vocês que deixaram trabalho, família, dinheiro, casa, carro, bom, né? Para estar conosco. Então muito obrigado, agradecer o pessoal de promissão que vieram. A Sueli, a Iracy, ao Zé Maria e ao Paulo que está lá atrás. E a todos vocês que vieram de outras cidades que eu não conheço, esse grupo que eu estou citando foi que nós estivemos segunda-feira juntos lá. Obrigado pelo carinho mais uma vez. E nós vamos falar então um pouco sobre cuidar do corpo e do espírito. E é interessante essa questão de cuidar do corpo e do espírito, porque nós temos às vezes algumas dúvidas, não é assim? Às vezes nós pensamos o seguinte, qual é o melhor? O que nós temos que cuidar mais, do corpo ou do espírito? E aí aqueles que são mais fanáticos, religiosos, falam que não, tem que cuidar do espírito. O corpo não é importante, o corpo fica com a terra, o corpo vai apodrecer, o importante é o espírito. Outros já não, já não estão ligados à questão da religião, falam que o negócio é cuidar da carne, né? Do espírito eu cuido depois, depois que morrer não tiver mais nada, aí eu penso em Deus. Enquanto eu estou na terra, eu vou aproveitar, não é assim? Então nós vamos seguindo as nossas vidas, uns pensando dessa forma e outros pensando de outra forma. Pois bem, para começar a falar um pouco sobre cuidar do corpo e do espírito, que está no capítulo 17 do Evangelho Segundo o Espiritismo, Sedes Perfeitos, nós precisamos entender primeiro o que é corpo. O que é o corpo? Essa matéria que nós temos aqui? Mas é só isso que nós tocamos? Ou é só aquilo que nós imaginamos que exista? Mas tem muita coisa que nós nem imaginamos que exista, não é assim? Sim ou não, pessoal? Muito bem, o povo está afiado, gosto disso. Então nós vamos ver o seguinte, olha que interessante. Se eu perguntar, está faltando alguma coisa aqui? Certeza que alguém vai dizer, está faltando a pele, Adriana. Sim, tá, mas eu fiz de propósito, né? Então olha que interessante, nós temos o nosso corpo aqui, um exemplo dele. Alguém já amanheceu com torcicolo? Vixe! E dói demais, não dói? Vocês sabem qual que é o músculo que dá o torcicolo, que faz doer demais? Um doze é esse aqui com um nome muito bonito. Sugiro até para as mães que estiverem grávidas colocar o nome do filho. Externo Cleidomastóide. Já pensou na escola, né? A garotinha gostou ali, né? Está vendo? Olha que legal. Então esse músculo é um doze, além do trapézio, enfim, é só um exemplo. Então esse músculo do pescoço, pequenininho, às vezes ele não acorda tão bem. Ou nós não acordamos com ele muito bem. E aí ele causa uma dor tremenda. Mas que hora que nós lembramos do externo Cleidomastóide? Quando ele dói, né? Muito bem, dona Cleide. Quando dói, todo mundo lembra que tem coluna, né? Que tem lombar, que tem panturrilha ou a batata da perna, como alguns gostam de falar. Vamos lá. Só que nós esquecemos, muitas vezes, que enquanto criança temos 239. Depois que crescemos, passamos a ter 206 ossos. Olha que legal. 639 músculos, trilhões de células, milhões de neurônios. Quantas vezes por dia nós fazemos prece por toda essa equipe que trabalha por nós? Ah, todo dia, Adriano. Eu não duvido. Wanderlei falou, meu Adriano, o pessoal em Bilac agradece todo dia. Acorda já agradecendo. É isso, pessoal? Como não, gente? Achei que Bilac já era. Ou seja, nós acordamos de manhã e agradecemos por todos os ossos que nos mantêm em pé, pelos músculos também, pelos neurônios que nos faz pensar, não é assim? E nós pensamos muito pouco. Sim ou não? A nossa cabeça quase não produz pensamento. E quando produz, somente pensamentos bons. Coisa boa, né? Gente, vocês estão me assustando, pessoal. Vocês são igual a mim, não é assim, não pode. Vamos continuar. Olha que legal essa célula. Dentro do núcleo nós temos o cromossomo, dentro do cromossomo o DNA. Esses cidadões aí, essas... Porque são seres, não são? Sim ou não? Foi criado por Deus também, não foi? Então todos eles, não importa o tamanho, pequenos ou maiores, ou maiores ou menores, estão trabalhando em prol da nossa vida. Alguns vivem poucos dias, outros poucos meses, não é assim? Nós trocamos a nossa pele em um determinado tempo, não trocamos? E a pele que morreu? Nós nem muitas vezes nem ficamos sabendo, porque fica no lençol, fica no cobertor, fica no banho. Vamos continuar. Os neurônios. Nós utilizamos todos? Adria, não dá para utilizar todos. E tem gente que utiliza menos ainda, né? Gasta neurônios só para ficar pensando o que vai acontecer no próximo capítulo do insensato coração, né? Mas agora está na moda o astro, Adriano. Começou o astro. Não é assim? E assim nós vamos pensando, né? O Brasil ganhou de 4 a 2 ontem. E os neurônios vão-se embora por algumas coisas interessantes. Mas qual é o valor que nós estamos dando para essas coisas? Pequenos ou maiores? Vamos continuar nossa palestra. E o espírito, pessoal? O que é o espírito? Outro dia eu dei essa palestra em São Paulo e o pessoal falou assim, ah, uma jovem falou assim, ah, espírito é aquela fumacinha, Adriano. Vocês concordam ou não? Não? Mas Adriano, sempre que eu vejo o espírito em casa ou aqui no centro, eu vejo uma fumacinha. É sempre um vulto que passa. E aí nós vamos ver, no livro dos espíritos, na questão 23, que espírito é o princípio inteligente do universo. Então se o corpo é tão importante para nós e o espírito também, nós precisamos o quê? Cuidar. De qual mais? Do corpo ou do espírito? Vocês já leram o slide já, pelo jeito, né? Não, vocês já leram o livro que eu sei. Então no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 17, no item cuidar do corpo e do espírito, nós vamos ver o seguinte. Se o Espiritismo não viesse em ajuda aos pesquisadores, em lhes demonstrando as relações que existem entre o corpo e a alma, e em dizendo o quê? Uma vez que são necessários um ao outro, é preciso cuidar de ambos. Olha que bacana. Então aquilo que nós falamos no início, uns cuidam mais do corpo, outros cuidam mais do espírito, nós temos que encontrar o quê aí? O equilíbrio. Muito bem, turma. Olha que legal isso. Então para quem está cuidando mais do corpo, toma cuidado. Para quem está cuidando mais do espírito, cuidado também. Nós estamos no mundo material, vivemos dele, precisamos dele. Mas também temos a vida eterna pela frente, precisamos cuidá-la na frente. E nós vamos ver isso mais à frente, mais adiante. No livro dos Espíritos, nós vamos ver na introdução o seguinte, as três questões e mais importantes. O corpo ao ser material, análogo aos dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Certo? Primeiro item. Segundo, a alma ao ser imaterial, espírito encarnado no corpo. Então nós já sabemos. Encarnado é alma, desencarnado, espírito. Certo? E o laço que une a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. O perispírito, certo ou não? Olha no livro dos Espíritos de novo o que ele comenta para nós. O homem tem assim duas naturezas. Pelo corpo participa da natureza dos animais, dos quais tem um instinto. Pela alma participa da natureza dos espíritos. Aí vem a pergunta da noite. Qual das duas naturezas nós estamos participando mais? Quando nós tomamos uma fechada no trânsito, você está dirigindo e a pessoa te fecha. O que você faz? Você participa da natureza do espírito, não é? Abaixa o vidro, põe a mão para fora e fala assim, meu irmão querido, vai com Deus. Não é? Você está na fila do banco, 300 pessoas à sua frente. Vem um cidadão e fura a fila com aquele pacote para pagar. O que você faz? Vai lá, abraça e fala, meu irmão me dá um abraço que eu adorei o que você fez. Não é assim? Chegamos no nosso relógio, cinco minutos atrasado no banco. O banco já fechou. O que nós fazemos? Bom trabalho para vocês, eu pago atrasado amanhã com juros. Não é assim? Não é não? Ou chutamos a porta do banco? Falamos coisas boas para o segurança, não é assim? Interessante, né? Então qual natureza nós participamos mais? A natureza do espírito ou a natureza do corpo? Ah, Adriano, mas não dá para viver só a natureza do espírito. Sim, mas muitas das vezes nós utilizamos mais da natureza dos animais, ou seja, do nosso instinto, na vingança, nos ciúmes, na inveja, do que do espírito. Ou seja, pensamentos bons. Vamos lá, vamos continuar, vamos seguir. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, no título Corpo, ele coloca para nós o seguinte. Trazendo consigo mesmo a soma dos reflexos bons e menos bons de que é portador, segundo a colheita de méritos e prejuízos que semeou para si mesmo no solo do tempo. Vamos dar uma pausa aí. Trazendo consigo mesmo. Aí nós falamos o quê? Adriano, o culpado é o meu cunhado, que é mala. Eu não sou culpado, o problema é que está com ele. O problema está nesse corpo que eu tenho. Se eu não tivesse esse corpo, eu não seria assim. Quantas vezes nós já falamos isso? Ou achamos isso? Continuando. O espírito incorpora os moldes reduzidos do próprio ser às células do equipamento humano, associando-as à própria vida desde a vesícula germinal. Está no espírito o nosso problema. Nós que incorporamos na carne aquilo que nós somos. O Emmanuel deixa muito claro no Evangelho que o único trecho que Emmanuel comenta no Evangelho é o quê? É sobre o orgulho e o egoísmo. E lá ele diz para nós o quê? Que o orgulho e o egoísmo são as chagas da humanidade. Olha que interessante isso. Então se nós somos ciumentos, automaticamente de brinde somos ciumentos, orgulhosos e egoístas. Adriano, mas eu também sou vaidoso. Mais um. Avarento, vingativo. Vamos parar, né? Porque daqui a pouco eu vou precisar do dedo de mais alguém aqui. Olha que interessante isso. Então nós vamos vendo que nós trazemos conosco mesmo a soma dos reflexos bons ou menos bons. Aquilo que nós estamos fazendo no nosso dia a dia. E aí às vezes nós acreditamos que essa é a última vida, é o último momento que nós vamos ter para parar com isso. Então na próxima vida eu não venho com mais nada. Ao contrário, não fica no corpo, fica no espírito. Próximo slide. É por isso então, essa parte é interessante. Vamos pegar aqui isso aqui. A criatura é visitada por estranhas provações. Aquela sogra querida, que você a ama tanto, vem passar seis meses com você. Estava tudo bem, Adriano. Foi só ela chegar, acabou com o meu sossego. Não é assim? Por isso que eu falo, pessoal. A distância certa para você morar da sogra, vocês sabem qual é? Nem tão perto que ela venha de chinelo e nem tão longe que ela venha de mala. Tem que sair, porque de chinelo ela vem toda hora. E de longe ela vem com a mala, acabou. Não tem como ir embora. Gente, é brincadeira. Para quem é sogra, é brincadeira. Vocês são segundas mães nossas, não é assim? Tem algumas que amam mais, não dão trabalho. Amam mais, cuidam mais. Mas olha que interessante. Então nós somos visitados por estranhas provações. Fisiológicas ou de comovente expressão. Olha que interessante isso. Adriano, minha vida estava tudo bem. Eu sonhava com esse concurso público. Foi só eu passar que a minha vida arrebentou. Por quê? Porque está programado para acontecer naquele momento. Ah, eu duvido disso, Adriano. É impossível que eu programei um negócio desse. Outro dia um jovem falou assim, Adriano, é impossível que eu programei para perder o cabelo com 40 anos. Ou seja, nós vamos provar daqui a pouco. Pessoal preocupado em nada contra os carecas, hein, gente? Por favor. Mas pediram para vir careca. Olha só. Outros, aparece uma doença em determinado momento da nossa vida e nós não sabemos por quê. Às vezes, foi nessa vida. A vida desregrada que nós tínhamos causou essa doença. Mas muitas vezes, se nós pegarmos o capítulo 5 do Evangelho, a causa das aflições anteriores, por exemplo, nessa vida você foi um santo, né, José? Tranquilo. Um doce de candura, né? Mas e na passada? E na passada? Ano a passada deu trabalho. E aí, meu amigo? Tá na hora de colher. E aí, Joana de Angeles tem uma frase interessante que ela fala assim, A semeadura, o plantio é livre. A colheita é obrigatória e intransferível. Então, não dá para o Adriano aprontar e jogar na mão do Paulo lá atrás e falar, Paulo, agora te vira para colher. Não tem como. Eu planto lá na frente, Adriano, mas eu não quero colher. Não tem problema. Uma hora você vai ter que colher. Continuando. No livro Missionários da Luz, nós vamos ver o caso de Sergismundo, lá no capítulo 12, Preparações e Experiências. Esse capítulo, pessoal, na edição que eu tenho, tem 84 páginas. Então, nós vamos resumir aqui um pouco a história para que todos possam entender. Mas vai contar ali, então, a história da preparação das reencarnações. Conta o caso de Sergismundo, que se envolveu numa encarnação anterior com uma moça que era casada, destruiu o casamento dessa moça e matou o marido dela. Vamos encurtar a história, para vocês entenderem. Mas no capítulo 12, lá vocês vão vê-la na íntegra. Aí, o que acontece? Essa mesma moça reencarna com o mesmo rapaz assassinado, casam e têm um filho. Só que eles estão se programando para ter o segundo. Quem é o segundo? Que coisa boa, né? Só que aí, Sergismundo, quando vê quem é o pai e o pai vê quem é o filho, o que ele faz? Vou não, quero não, né? Ou seja, nós não queremos. Então, nos comprometemos com algo que depois nós vamos vendo que não é bem assim. E aí, a história vai desenrolar. Não vou contar a história de Sergismundo aqui, não. Vocês vão ler. Tem na biblioteca o livro ali que eu já vi. Mais para frente, André Luiz, então, fica interessado com o assunto. E aí, Alexandre, um dos orientadores de André Luiz, fala Então, você vai ficar nesse departamento por um tempo para você entender um pouco mais como funciona isso. Tudo bem? Tudo bem. Vem uma moça procurar, então, e fala Olha, a minha programação está tudo certo. O meu mapa, né? Fisiológico está tudo bem. E aí, o André Luiz, curioso, pergunta sobre o que é. E aí, ele relata que essa mãe, numa encarnação anterior, tinha uma vida muito tranquila, mas se perdeu. E deixando os filhos soltos, livres. Os filhos, muito cedo, se perderam e vieram a desencarnar. E agora, ela pede uma nova chance com os mesmos filhos e por merecimento consegue. Só que três desses filhos virão com deficiência física e mental. A menina que vai ajudá-la a cuidar dos irmãos também tem deficiência mental. E aí, ela agradece a Deus pela oportunidade que ela está tendo de voltar com os filhos, com os mesmos espíritos, para resgatar aquilo que havia perdido a oportunidade. Aí, uma pausa nisso, pessoal. Aquilo que Jesus nos coloca, né? Na nossa família, nós temos dois contra três e três contra dois. Não é assim? O que ele quer dizer com isso? Que dentro da nossa família, nós vamos ter espíritos afins, aqueles que amamos demais, e tem aqueles que nós adoramos. Bem distante, não é assim? Não é assim? Tem gente que está em casa jantando e fala, quieta que seu pai chegou, não fala nada para ele dormir logo. Gente do céu, lá vem a sua mãe, não abre a boca, senão ela vai começar a falar. Não é assim que nós falamos? Ao invés de fazer ao contrário, mas é difícil. Claro que é difícil. Alguém já leu em algum lugar que seria fácil? Não tem isso escrito. Então, nós vamos vendo o quê? Que quando aparece aquele irmão, aquele pai, aquela mãe, aquele primo, aquela sogra, difícil, o que nós fazemos? Nós queremos dar um fim logo, nos separarmos. Vou mudar para bem longe, porque ela não vai lá atrás. Lé do engano. Quando vocês menos esperam quem está na sala, sentado no sofá, aquela criatura que vocês amam. Não é assim? Cai o cabelo, perde a saúde, né? Mas por quê? Não é o contrário? Não deveríamos fazer ao contrário? Eu costumo brincar, porque eu também não faço isso, mas eu costumo brincar o seguinte, quando eu vejo alguém que eu não gosto, eu falo, fulano, me dá um abraço. Deixa eu te amar nessa, porque eu não quero mais voltar com você. Então, vamos se amar? Quem na próxima fica o livro de você. E é isso. Só que aí, com o passar do tempo, nós vamos vendo que o amor tampou aquele ódio. Não existe mais. E nós vamos vendo que o problema estava em nós. Nós não queremos servir. E o Evangelho deixa bem claro, né? Viemos aqui para ser servidos, não é? Sim ou não? Negativo. Tem gente que faz assim, é. Já cutuca do lado, né? Está ouvindo? O palestrante está falando que é para servir. Negativo. Nós viemos para servir e não sermos servidos. Mas quando nós chegamos aqui, o que acontece? Vamos dar uma pausa aqui, só para voltar no capítulo. Esse livro de missionários é o terceiro, né? Nosso Lar, os Mensageiros e o Missionário da Luz, dos livros da coleção no Mundo Espiritual do André Luiz, que vai até a vida continua. Olha que interessante. Então, mais para frente, o André Luiz vai ver uma moça que pede para fazer uma alteração no seu planejamento. Ela fala, olha, desse jeito eu vou cair de novo no mesmo erro. Muda, por favor, dá para colocar algum problema na minha tireoide? E é em relação à questão da beleza. Pessoal, eu passo por isso, por essa dificuldade, é difícil, viu? A prova da beleza, olha, vocês não sabem como é. É brincadeira. E já tem gente pensando, está se achando esse daí, né? É brincadeira, é brincadeira, estou brincando. Então ela pede porque ela sabe que ela vai errar. E nós sabemos onde nós vamos errar. Qual que é a nossa dificuldade? Cada um daqui sabe, se nós perguntarmos, claro que ninguém vai aflorar isso. Mas cada um de nós sabemos onde está a nossa dificuldade, o nosso ponto fraco, não é? Nosso tendão de Aquiles. Todo mundo sabe onde é, não precisa ninguém ficar acusando. Mas é difícil enfrentar isso. É por isso que vem a tal da reforma íntima. Aos poucos nós irmos melhorando. Só que aí o que nós fazemos do lado de lá? Programamos e do lado de lá é tudo uma maravilha, né? Não, eu vou vir para cantar no coral, pode ter certeza que eu vou cantar todos os dias. É só começar os ensaios que o cara some, não é assim? Olha lá o povo rindo. Sabia! Não é? Não, que negócio é muito chato. Eu achei que era só ir lá e cantar, tem que ficar ensaiando, repetindo, lendo aquelas negócios, não entendo nada daquilo lá. Ou seja, é o estudo. Na casa espírita é a mesma coisa. Como que é? Está forçando? Nós queremos ir na casa espírita para ver o quê? A mesa girar, o espírito quebrar a cadeira, subir na parede, ver a bagunça. Aí quando chega na casa espírita nós encontramos com o Sr. Orlando, aquele olho azul lindo, aquela tranquilidade. Aí ele fala para nós assim com aquela doçura. Meu filho, venha estudar. Acabou. Acabou o compromisso. E o espírita não gosta de ler, não gosta de estudar. E aí o que acontece? Nós continuamos enrolando. Nós continuamos protelando. Está chata a palestra, não está, garotão? Se eu fizer uma troca com você, você fica mais um pouquinho? Posso? Combinado? Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma troca com você. Para as outras crianças depois tem mais. Mas você tem que prometer que você vai deixar o papai tranquilo. Então vem cá me dar um beijo, vem cá. Vem aqui me dar um beijo e fazer uma troca gostosa agora. Senão você não deixa o tio dar palestra, não deixa o papai ouvir e nem você fica tranquilo. Pode ser? Dá um beijo aqui. Aí. Tó. Vamos continuar a palestra agora? Coisa boa, né? Vamos lá. Olha que interessante. Nós fazemos a nossa programação, que é a programação dele, aguentar um malo aqui na frente falando. Gente, eu vou ter que aguentar aquele cara quantas horas? Pai, que hora que vai acabar isso? Você quer um bombom? Não, é que tem mais criança lá atrás. Na próxima encarnação você vem depois. Nasceu muito antes. Falei, gente, o pessoal do coral é terrível. Quando vocês falam, gente, vou participar... Toma cuidado com o pessoal do coral. Esse povo... Só que tem um detalhe. Nós nos programamos, nós prometemos tudo que nós devemos fazer. E aí, quando nós chegamos aqui, quando nós desembarcamos do lado de cá, o que acontece, pessoal? Fazemos de tudo para mudar aquilo que nós mesmos pedimos e muitas das vezes imploramos. Não é assim? Sim ou não? Vocês acham que é assim? Dá um desespero. Ninguém quer ficar nessa família a mais, nesse lugar. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos contar uma história interessante do pavão. Vocês conhecem a história do pavão? Sim ou não? O pessoal de promissão conhece. E a Chile também, né, dona Chile? Muito bem. Gente, só um detalhe. Eu estou vendo que as crianças estão tudo olhando para o lado de cá. Vai ter bombom para todo mundo, tá? Que o cara do coral aqui está na minha orelha o tempo inteiro pensando e ele acha que eu não estou ouvindo. Só para as crianças ficarem com vontade. A história do pavão é o seguinte. Vocês acham que esse pavão é bonito? Sim ou não? Sim. Maravilhoso, né? Segunda moça lá de Arasatuba, isso aqui é um azul royal, pessoal. Para mim era azul, mas ela... Cleide que é especialista em azul. Vamos lá, Cleide. Esse aqui que é azul, é royal mesmo? Coisa boa. Olha o olho, cada olho dessa pena aqui, lindo. Olha o tamanho da pena. E esse verde aqui, Cleide? Que verde que é? Você só manja de azul. Verde bandeira. Alguém discorda, pessoal? Não, né? Vamos lá. Só que o pavão reclamava muito de Deus. O pavão não gostava de Deus, porque Deus foi injusto com ele. Deu essa beleza toda, mas impediu ele de voar. Ah, Adriano, mas o pavão voa. Sim, voa, mas voa muito pouco. Ele não chega daqui na calçada. Então, o que ele fazia? Ele passava o dia inteiro reclamando de Deus, porque Deus deu muita beleza, mas impediu ele de mostrar beleza para o mundo todo. Então, o que ele fazia? Passava o dia reclamando, até que um certo dia, ele chega na floresta e encontra com quem? Encontra com o urubu, que também era revoltado com Deus. Porque é feio para danar, mas voa que é uma beleza, né? Vai numa altura mostrar sua feiura. E ele reclamava de Deus também, falou, olha, está sendo injusto comigo. Não pode. Tão feio para mostrar para os outros minha feiura? Não. E aí começou aquela discussão, ficava ele e o pavão discutindo até que tiveram uma ideia. Qual era a ideia? Que, na teoria, daria tudo, né? Seria tudo para dar certo. Que maravilha. O que eles fizeram? Resolveram cruzar. Pergunto a vocês, que são muito inteligentes. Cruzando algo lindo, maravilhoso, mas que não voa. Com alguém que é muito feio, mas que voa, o que daria? Algo maravilhoso, lindo, espetacular, que também voa. Não é assim? Na teoria. Só que na prática, pessoal. Na prática, sai o peru, que é mais feio ainda e não voa. Ou seja, o senhor Orlando, já pensou numa cruza dessa? Que roubada, né, senhor Orlando? Olha que interessante, pessoal. E agora uma pausa, vamos falar um pouco sério, né? Olha que interessante. E só para deixar claro, eu não sou contra a cirurgia plástica de nenhum tipo. Pelo contrário. Só acho que nós temos que tomar cuidado com os nossos excessos e tem que ter limites. Enfim, que fica claro, se alguém tiver uma dúvida, a gente conversa depois. Então nós vamos vendo nessa história engraçada, e aí para as crianças e para os mais jovens aí do coral também, isso foi esse cruzamento, fui eu que inventei, tá gente? Não é verdade isso aí não. De um biólogo falou comigo, Adriano, de onde você tirou esse cruzamento? Foi da minha cabeça. Relaxa que não é assim não. Não é assim que nasceu o peru. Então nós vamos vendo o que acontece na nossa vida. Nós queremos forçar as coisas. Contrárias a Deus e contrário àquilo que nós pedimos. Às vezes nós ouvimos o jovem em casa falar o que para nós? Eu não pedi para nascer, agora me aguenta. E os jovens estão certos. Vocês sabiam disso? Estão certíssimos. Realmente não pediu para nascer. Implorou. Pelo amor de Deus, deixa eu voltar com você mais uma vez para me acertar. Então nós vamos vendo que o passar do tempo ele vai aprendendo isso. Então vocês falam isso para ele. Falam, realmente você não pediu não, você implorou e muito. E dá graças a Deus que eu te aguentei. E a Havaiana nele que ele melhora. A minha mãe fazia isso comigo, eu recomendo para todo mundo. Dói, mas dói só uns 10 anos. Depois você sai de casa, não acabou. Olha só que interessante. Às vezes nasce aquele fio branco torto na sobrancelha. Isso dá um trabalho, gente. Alguém já nasceu com fio torto na sobrancelha? Gente, que feiura que é um fio torto na sobrancelha. Estou dando um exemplo. E aí as pessoas passam a vida tentando mudar aquilo ali. Vamos continuar no exemplo da sobrancelha. Vai para a cirurgia plástica simplesmente para mudar aquilo ali. Que não vai mudar nada na tua vida. Nem psicologicamente falando, nem fisiologicamente, nem na saúde, nem nada. O que ele faz? Desencarna na cirurgia. Pergunta a vocês. Ele chega do lado de lá como essa pessoa? Como suicida. Infelizmente. Então muito cuidado com essa questão. Muitas vezes nós, mulheres, as mulheres, colocam o que? Silicone 300ml. Eu não sou contra isso, pessoal. Que fique claro. Só que aí a vizinha do apartamento ao lado, ou da casa em frente, colocou 550ml. E agora? Eu preciso colocar 600ml. Porque onde já se viu? Colocou maior? E aí fica nessa luta. É o que nós estamos vendo na TV. Jovens, meninas ainda, que nada tem a ver com saúde, com questão psicológica de depressão. Ou seja, colocam pelo simples fato de colocar silicone. Tem necessidade, gente? Não tem. Eu sei que muita gente vai assistir o vídeo depois da internet e vai ficar bravo comigo. Paciência. Ou seja, nós temos que tomar muito cuidado. Garotinho, nós combinamos, hein? Ó, nós combinamos, hein? Eu vou tomar o bombom, hein? E passar aí agora, dá um trabalho. Rapaz, dói, hein? Vamos lá. Olha que interessante. Então nós temos que tomar cuidado com os nossos excessos. Assim é a nossa vida. Vamos continuar. Vamos em frente. Tem uma frase do Leão Deni que diz o seguinte. Aprende-se sofrendo aquilo que não é capaz de se aprender raciocinando. Olha que interessante essa frase. Nós vamos aprender na base do sofrimento ou batendo a cara na parede, como nós gostamos de falar, mas se nós tivéssemos raciocinados, nada teria assim. Que é o que o pai fala para o filho. Não põe o dedo na tomada, fulano. O que ele faz? Vai lá e tome o dedão. O que acontece? Quando você fala em tomada, vira um trauma, né? Até assusta. Por quê? Não poderia ter aprendido antes? Assim é conosco na nossa vida. Agora é maldade, né gente? Que maldade. O cara do coral já está passando mal com o bombom e eu ponho esse negócio na tela. Pessoal, nós queremos emagrecer. Eliminar. Nós queremos eliminar aquela borda de catupiry ao nosso redor, não é assim? Essa bordinha de catupiry dá um trabalho danado. Mas olha a nossa alimentação diária. Todo dia nós comemos isso. O que é saudável daqui, pessoal? Eu duvido. Eu duvido, porque imagina esse alface saindo da horta para chegar na Avenida Paulista. Será que ele saiu da horta? Que dia que ele saiu da horta? Trinta dias atrás. E segundo relatos, parece que isso aqui é minhoca. Estou brincando, gente. Eu não sei. Eu não sei se é verdade. É brincadeira. Só falta se eu ver processo. Edita isso depois, José. Nós não queremos mudar a nossa alimentação. Olha o padrão de beleza 2011, não é isso? Mulherada, não, né? Pelo amor de Deus, né? Mas por que que não é? Por que que não é padrão? Se essa foto aqui é do século XVII e do século XVIII. E essa que era a beleza. O que que mudou o nosso padrão? A mídia? A TV? Ou fomos nós que somos levados pela cabeça do outro? Então quer dizer, mostra na televisão. Muito algo, muito legal, muito bacana. Nós queremos igual. Mas nos esquecemos que lá tem toda uma preparação. Mas Adriana, aquela cintura da Débora Seco é maravilhosa. Claro que é. Ela tem personal trainer, ela tem dinheiro, ela tem médico, ela tem tudo ao redor dela. E nós? Temos quem? Para quem tem dinheiro, tem. Para quem não tem, acabou. Vai caminhar em volta da praça até ficar igual a Gisele Bündchen. Vai conseguir nunca? Não nasceu para ficar assim? Aí faz o que? Volta no excesso que nós falamos. Faz de tudo. Tira uma costela para afinar a cintura, o outro tira não sei o que lá, o outro põe não sei o que lá. Vai de cada um. Como eu sabia que ia vir muita criança hoje, eu coloquei uma taja ali, pessoal. Olha que interessante esse corpo. Isso é um grego. Como é que os gregos viviam naquela época? Qual era a forma de vida deles? Qual era o objetivo de vida deles? Tinha um porquê desse corpo, não tinha? Aí nós homens queremos o quê? Ficar com a barriga tanquinho. Realmente temos. Às vezes com um gomo só, né? Mas não deixa de ter tanquinho, gente. O problema é que a mulherada gosta de vários tanquinhos, né? Vários caroços, né? Vamos lá. E aí, pessoal, nós vamos falar um pouco agora da questão do cuidar do espírito. Falamos do corpo. Alimentação, né? Seis vezes por dia. Será que tem que ser mais? Será que tem que ser menos? Mais saladas, menos gordura. E por aí vai. Corta o açúcar, corta o chocolate, corta a bebida. Mas às vezes nós não conseguimos fazer isso. Então vamos falar um pouco da questão espiritual. Sr. Orlando, eu estou longe de casa. Não tem ninguém me esperando em casa. Se eu deixar, eu vou até a meia-noite. Qual que é o meu horário? Pode continuar, Sr. Orlando? Tranquilo? Gente, eu não tenho nada para voltar para casa, não. Para mim, eu vou falando aqui. Quem tem compromisso é vocês. Tudo bem? Até que hora que eu vou? Pode continuar falando se eu faço sinal, Sr. Orlando? Então vamos lá. O passe, pessoal. Então vamos falar um pouco de cuidado espírito. Quais são os cuidados que nós podemos ter com o nosso espírito? Eu coloquei o passe aqui. Mas tem uma questão interessante, antes de entrarmos no passe, que é o pensamento. O Evangelho nos fala o seguinte, que muitas vezes nós podemos, nós não conseguimos amar quem nós não gostamos, quem odiamos. Mas nós precisamos fazer o quê? Começar a não desejar o mal. Já é um início. Então eu não gosto de fulano. Mas se eu começar já a não emitir pensamentos negativos, já é um começo. Já é um grande adiantamento. Então nós vamos falar um pouco sobre pensamento. Alguém concorda? Posso fazer uma brincadeira com vocês? Prometo que eu não vou sair daqui. Porque outro dia eu falei, vamos fechar os olhos. Aí a moça já pegou a bolsa e falou, esse cara de São Paulo é melhor esconder. Né? Prometo que eu não saio daqui. Todos nós vamos fechar os olhos agora. Vamos lá. Todo mundo de olho fechado. Arruma na cadeira, senta bem. Pode fechar os olhos. Não precisa pisar na bolsa nem nada. Não vou pegar nada de ninguém. Vamos lá. Tem gente com o olho aberto aí, hein? Os que eu não dou conta de ver, o mentor fala, gente. Isso, vamos lá. José, filma todo mundo lá para ver se está com o olho aberto. Porque eu jogo água neles. Vamos lá. Todo mundo de olho fechado. Maravilha. Tem gente com o olho aberto ainda, pessoal. Por favor, vamos fechar os olhos. Vamos? Maravilha. Olha só. Nós vamos ingerir um copo com água agora. Bem cristalino. Vamos ingerir devagar, aos poucos. Agora, após beber essa água e lavar a nossa boca, nós vamos colocar uma pitada bem grande de sal na ponta da nossa língua. Encoste esse sal no céu da boca. Quem está em casa, assistindo depois, pode fazer isso também. Isso. Encoste o sal no céu da boca e vai distribuindo o sal na boca. Está muito amargo, né? Azedo. Sei lá. Está salgado. Certo. Agora vamos colocar limão para ficar mais azedo e mais salgado. Vamos chupar o limão bem azedo. Vamos distribuir na nossa boca. Agora, tamarindo. Aquela fruta mais azeda que o limão. Isso. Vai chupando o tamarindo. Distribui ele na boca bem. Passa ele no céu da boca, no canto da boca, na língua. Isso. Muito bom. Continua filmando, Zé. Pode abrir os olhos. Quem salivou, pessoal? Levanta a mão quem salivou. Pode levantar a mão quem salivou. Sr. Orlando, só distribuiu o sal e o tamarindo para o pessoal aí? Gente, por que vocês salivaram? Hã? Nós vamos descobrir isso daqui a pouco. Daqui a pouco eu volto nesse assunto. Olha que interessante o passe. Na Gênesis, nós vamos ver o seguinte, que é a transferência de fluidos de perispírito para perispírito. Só que muitas vezes nós buscamos o passe pelo simples fato de tomar um passe. Chegamos na casa espírita desesperados e a primeira coisa que nós fazemos é o quê? Ai, eu preciso tomar um passe. Me dá um passe que hoje não estou legal. Mas nem quer saber se a casa já abriu, se tem alguém com problema, se tem horário para tomar passe, se tem alguma regra para tomar passe, que é tomar o passe. Não é dia de tratamento, não é dia de passe, mas a pessoa quer tomar o passe. Não sabe nem o porquê. João fala para nós o seguinte, O xalá que tu fosse quente ou frio, mas como tu é morno, começarei a vomitar-te de minha boca. Ele compara o espírita morno, o cristão morno, com o vômito. Por que ele faz isso? Porque o espírita quente, o cristão quente, fervoroso, ele vem, arregaça a manga, trabalha, faz e acontece. O frio não está nem aí com nada. Ele não vem nunca, não participa, mas também... Agora o morno é o cara que vem, melhora, ele cai no mundo. Vamos festejar. Dá uma dor de barriga, o que ele faz? Centro espírita. Preciso ir lá, urgente, tomar um passe, fazer um tratamento. É só melhorar. Presta atenção, gente. Muitos de nós já fizemos isso, acho que todos nós, né? Bom, já estou bom mesmo. Não está doendo mais, acabou, nunca mais volta. E quando vê alguém na casa espírita na rua, faz o quê? Nossa, o fulano, deixa eu me ver, não. Não é assim? Nossa, aquele cara vai me chamar de novo para ir lá. Aquele negócio é chato demais. Alô? Ah não, pode deixar, não é assim? Inventa mil coisas para não voltar na casa. Mas querem o passe, sem entender o porquê, para quê e nem se merece. Olha que interessante isso. Por que nós tomamos passe? Fica a reflexão para você estudar. A água fluidificada. Nós vamos ver aí o Sr. Emoto, que faz uma pesquisa interessante, né? Que ele congela moléculas de água de acordo com os sons emitidos ao seu redor. Vamos continuar. Molécula de água na nascente. Como vocês acham que é essa molécula de água na nascente? Feia ou bonita? Bonita. Qual que é o seu nome, moça? Fernanda. Fernanda achou que é bonita. O que vocês acham? Quem dá mais, quem dá menos? É linda. Vamos ver então? Vamos lá? Olha que interessante. Na nascente. A imagem não está muito boa. Mas olha que legal. Olha que beleza. Então a água brotando do ano nascente. Imagina aquele copo com água que vocês acabaram de beber, fosse com todas as moléculas dessa. Legal isso, né? Vamos continuar. E agora? Rio poluído. O que vocês acham? Fernanda, é bonito? Feio, né Fernanda? Você já bebeu, Fernanda? Não. Não dá, né? Vamos continuar. Olha que coisa maravilhosa. Isso é um rio poluído. Olha o quanto muda, o quanto altera. Parece o que, Cleide? Uma cobra? Cleide, onde você está vendo a cobra ali, Cleide? Cleide, você é vidente, Cleide? Vamos continuar. Vocês querem ver demais? Parece uma cobra? Aqui o olho parece, né? Eu vou ter que concordar, né? Porque se eu não concordar, você pode não deixar, né? Vamos lá, vamos seguir então. É uma molécula de água congelada. Mas não tenta fazer isso em casa que você vai dar trabalho para a mamãe e para o papai. O doutor Emoto, então, pega alto-falantes, coloca uma jarra com água e põe nesse alto-falante repetindo uma oração. Ao som de uma oração. Olha a beleza. Não parece um anel, uma joia, um diamante, né? Lindo, não é isso? Olha que legal. Só que aí nós vamos ver o seguinte. Ao som de uma corda de bar, sol de bar. Olha a beleza. Olha o rock e heavy metal. A diferença? Adriano, você é contra o rock? Não, eu não sou contra o rock. Tem muitas músicas boas. Cada um gosta do que quer, né? Mas olha o que interessante. Vamos dar uma pausa aqui. Será que o que nós estamos ouvindo, o que nós estamos bebendo ou ingerindo, tem a ver com o cuidado do corpo e do espírito? Às vezes o nosso dia foi ruim, foi péssimo, pelo simples fato de nós passarmos o dia inteiro falando mal dos outros, utilizando a maledicência. Ou, Adriano, mas eu só bebi uma água na casa de fulano. Aí vem a recomendação, né? Muitas vezes quando você sabe que na casa daquela pessoa só tem briga, discussão, palavrão o dia inteiro, é melhor você não aceitar nada. Porque quantas vezes nós já tomamos alguma coisa e passamos mal depois? Não é assim? E às vezes na nossa casa também. Uma discussão tremenda e nós vamos lá e vamos beber água. Resolveu? Olha o quanto influencia. Isso, pessoal. Uma música. Vamos ver mais à frente. Uma ameaça de morte. Quantas vezes nós já falamos na nossa vida, se eu pudesse eu matava fulano. Olha o quanto altera a molécula da água. Imagina para quem serve a água do passe fluidificado e fica reclamando, né? Enchendo o copinho, achando que está fazendo muito e fica reclamando. Tomara que passe mal. Meu Deus, por que eu estou fazendo aqui? Aquela conta de novo. Não é assim? Eu fazia isso quando era pequenininho, pessoal. Tinha 5, 6 anos, quando a minha mãe conheceu a doutrina. E nós morávamos num sítio, né? Num Mato Grosso. E eram cadeiras de madeira. O meu papel era passar pano úmido na cadeira e pôr a água. Quando eu chegava na parte da água, eu já estava bem animado, né? Então eu ia servir na água e ia falando. Vai dar dor de barriga, vai passar mal. Hoje eu me arrependo amargamente. E rezo para quem está servindo, eu fico olhando no olho da pessoa, né? Falo assim, será que ele está pensando a mesma coisa que eu pensava? Mas olha que interessante, na voz de Adolf Hitler. Claro. Se souber responder. Sobre a música, e os rocs que eles fazem hoje com outras letras? Por exemplo, eles colocam um rock com letras religiosas. Como vai agir? Aí que vem a questão que nós falamos, da intenção do pensamento. Quando nós pegamos o rock, como você está falando, nós estamos pensando naquele heavy metal que traz aquelas coisas boas, né? Do inferno, né? Da caveira. E ali, eu não sei te responder essa pergunta, porque eu não sei qual que foi a música que o Edson colocou. Ele colocou como heavy metal. Respondendo a sua pergunta pelo que eu acho, ou seja, tem diferença na intenção, no objetivo. O ritmo nada altera, né? Porque o ritmo... Muitas pessoas ouvindo um rock se acalmam, sim ou não? Outras não. Outras precisam ouvir uma música sinfônica, né? Uma ópera. É, porque o que eu sei sobre o rock é que ele vai agitar os membros. Os membros. Então, mas de que forma está sendo agitado? Qual a intenção? Fazendo o ritmo. Então, mas o ritmo nada tem a ver com a intenção. Com o pensamento. Mas eu aproveito que se encontrar com o Dr. Reboto, eu vou perguntar melhor. Porque eu não sei qual que foi o rock. Tá showé? A gente conversa depois melhor sobre isso. Vamos lá, pessoal. E ao som do muito obrigado, como é que vocês acham que fica? Azul, né, Cleide? Olha que lindo. Aí vem a pergunta. Quantas vezes nós utilizamos no nosso dia a dia? Muito obrigado. Quantas vezes, para quem faz parte da família da Fernanda, por exemplo, nós olhamos no olho dela e dizemos, Fernanda, obrigado por você existir em minha vida. Paulo, obrigado pela ajuda que você tem me dado. Mãe, obrigado por você ser minha mãe. Fulano, obrigado pelo presente que você me deu. Obrigado pela companhia que você me deu por esses 15 segundos. Quantas vezes nós fazemos isso no nosso dia a dia? Fica a reflexão. Nós podemos trabalhar na Casa Espírita em algumas campanhas. E eu coloquei como exemplo a campanha de esclarecimento Humberto de Campos. Como é que funciona? Nós fazemos isso na nossa casa em São Paulo, no Vantui de Freitas. Olha que interessante. Reúne-se um grupo de pessoas, não importa a quantidade. Lá nós fazemos com os jovens. Saem de dois em dois com um número X de livros, numa sacola verde, com esse símbolo aqui embaixo, da coisa que está pequenininha, depois a gente pode mostrar o maior. Da campanha de esclarecimento Humberto de Campos. E vamos de casa em casa emprestando os livros espíritas. Aí tem pessoas que falam assim, Adriano, você é maluco, vai perder todos os livros. Não perde. As pessoas devolvem. Então nós batemos na casa de alguém, entregamos uma mensagem, uma carta explicativa, explicando o trabalho que nós estamos fazendo, nos identificamos dizendo de onde nós somos e aí nós oferecemos o livro. A pessoa fala, olha, eu não gosto, não sou espírita, não quero ler. Ótimo. A mensagem foi entregue. Uma mensagem. Vamos para outra casa. A pessoa gosta dessa campanha. Adriano, adorei. Fulano, gostei muito. Como é que eu faço? Escolho o livro. Ela escolhe um livro ou mais. No fundo do livro nós temos um cartão, anotamos o nome, o endereço, o e-mail, telefone, entregamos o livro. Depois de 15 dias voltamos para recolher. Olha que legal, pessoal. Adriano, mas essa campanha dá para fazer? Dá sim. Diversas editoras e instituições doam livros para formar a biblioteca da Casa Espírita. Nós não precisamos gastar dinheiro para isso. E vocês podem trabalhar, nós podemos trabalhar numa campanha simples, tranquila, esclarecendo milhares e milhares de pessoas. Assim como nós vamos encontrar, por exemplo, no livro Espírito da Verdade, uma história do Hilário Silva, onde ele mostra para nós o que? O homem que vai pular da ponte sobre o rio Sena e ao colocar a mão no ferro em cima da ponte, o que acontece com ele? Ele toca em algo. Pega esse objeto, o que é o objeto? Livro dos Espíritos. Começa a ler, desiste do suicídio, embrulha o livro e manda uma carta para Kardec dizendo Esse livro salvou minha vida. Continue escrevendo. Olha que interessante isso. Essa é uma campanha que a gente pode falar depois, mais para frente. Campanha de Fraternidade Alta de Souza. Como é que funciona? Muito parecido com a campanha de esclarecimento Humberto de Campos. Qual a diferença? Vai de dois em dois, entrega-se a mensagem, só que pede um alimento, uma roupa, um calçado que não vai ser utilizado. Adriano, o maior objetivo da campanha então é recolher alimentos? Não. É divulgar a doutrina. O primeiro objetivo, por quê? Porque quando se bate palma na casa de alguém e a pessoa nos atende, a primeira coisa que nós oferecemos é uma mensagem. Então se ela não tiver nada para doar, não gostar da nossa cara, uma mensagem ela recebeu. E aí nós vamos ver através dos livros o quanto uma mensagem pode salvar uma vida. E tem um livro, Lindos Casos da Campanha, da editora Alta de Souza, que vocês podem conhecer diversos casos de jovens que iriam abortar e ler uma mensagem porque a campanha passou bem na hora, ela desistiu. Marido que estava batendo na esposa, parou. E vários e diversos relatos. Pessoas que estavam doentes, já desgostosas da vida e lendo a mensagem tiveram bom ânimo. Vamos continuar. E olha o que o Emmanuel fala para nós, no mesmo livro Pensamento e Vida, pessoal, é um livro muito pequenininho, um livro de bolso praticamente, vale a pena ler. No título Corpo, ele coloca para nós o seguinte. A prática do bem, simples e infatigável, pode modificar a rota do destino. Olha que legal isso. Então aquilo que nós falamos lá atrás, da programação, de que nós fazemos, nós podemos mudar isso, de acordo com a prática do bem. Olha o que ele continua dizendo. De vez que o pensamento claro e correto, vamos parar? Vamos lembrar do tamarindo e do limão? O pensamento claro e correto interfere nas funções celulares. O que aconteceu conosco hoje aqui? As nossas glândulas salivares começaram a salivar, mas não tinha nada na nossa boca. Por que que salivou? Por conta do nosso pensamento claro e correto. Então nós vamos vendo que o nosso pensamento, e quem está falando isso não sou eu, é Emmanuel, vai alterar, interferir nas funções celulares. E ele continua. Tanto quanto nos eventos humanos, foi um exemplo que nós demos aqui muito simples, atraindo em nosso favor, por nosso reflexo melhorado e mais nobre, amparo, luz e apoio, segundo a lei do auxílio. Olha que interessante o quanto nós podemos interferir na nossa e na vida do outro com o pensamento. E às vezes nós produzimos uma quantidade tremenda de pensamentos, miasmas, né, como nós gostamos de falar, desnecessários. Às vezes aquele pensamento de angústia, de tristeza, de dor, de sofrimento, ou seja, sofrem antes do tempo, não é assim? O Divaldo costuma brincar que tem pessoas que os cientistas estão lutando ainda para descobrir uma doença o ano que vem, já tem gente sentindo sintoma agora. Né? Não, eu tenho isso aí que ele falou. Dói tudo igual, não é assim? E não é nada. Quantas vezes nós começamos a sofrer por algo que nem vai acontecer? Nem vai acontecer. Não tem a mínima chance de acontecer, mas está você dia e noite pensando naquilo. E aí nós vamos juntar agora, para encerrar a palestra, para não dar trabalho mais para vocês, nós vamos juntar um pouco daquilo que nós falamos no início, lá em cima, do cuidar do corpo e do espírito. Qual é o estilo de vida que nós estamos levando, estamos tendo? Em relação a nós mesmos ou em relação ao nosso próximo? Qual é o momento da nossa vida em que nós paramos para refletir 5 segundos no bem, em algo bom? Quantas vezes na hora da turbulência, da cabeça a mil, do corpo transpirando, do coração acelerado, do estômago doendo, de raiva, de ódio, e nós damos uma respirada a fundo e paramos para pensar segundos. Quantas vezes nós fazemos isso? Existem pesquisas, e eu não sou uma pessoa mais correta para falar isso, e eu entrevistei o Gil Braga, que é de Brasília, que é um especialista em suicídio, e fala sobre a questão do espírita, um psicólogo de Brasília, e ele disse que quase, um pouco mais de 80% das pessoas que cometem o suicídio, na metade do caminho, já desistiram. A pessoa pula do prédio, 10 andares, no quinto andar ele já desistiu de suicidar. Só que aí já foi. Então, às vezes, se você parar minutos, segundos antes de tomar uma atitude, seja lá qual for, nós podemos mudar a direção da nossa vida, ou da vida do outro. Quantas vezes nós já fizemos um teste, e para quem não fez, faça. Você encontrar com alguém na rua, num elevador, numa fila de banco, dentro da casa espírita, meio triste, meio chateado, e você ir lá, dar a mão, dar um abraço, e dizer, obrigado por você ter vindo hoje. Dá para mudar a vida dessa pessoa. Quantas vezes nós fazemos isso? Ah, Adriano, mas você veio de São Paulo, dar bronca, fazer sermão? Não, eu também passo por essa dificuldade. Às vezes eu passo por alguém de cara feio, e o cara fala, bom dia. E eu, nada. E lá na esquina eu falo, que beleza, hein, Adriano? Já pensou se ele te encontra na casa espírita? Aí você já volta correndo, mas não está mais lá. E aí? Às vezes é assim, não é? Às vezes nós respondemos mal, e depois de meia hora está mal, porque não sabe o que aconteceu. Foi lá atrás, aquela resposta mal dada. Como nós estamos na moda agora na internet, aquele e-mail mal respondido, aquela conversa na MSN que não ficou muito clara, né? Mas do lado de lá, meu amigo, você já conseguiu alguém ficar triste ou magoado. E aí? Então nós não podemos perder tempo. É a oportunidade que nós temos agora de dizer o quê? Eu te amo, mas não dizer da boca para fora. De dizer do coração. Olha, eu gosto de você. Obrigado por você existir na minha vida. Obrigado por você ter vindo hoje aqui me visitar. Às vezes um bom dia na rua, e para vocês de Bilac, dessa grande metrópole, né? Vocês têm uma facilidade maior. Conhece todo mundo, todo mundo se conhece, e mesmo assim tem dificuldade. Em São Paulo, em São Paulo tem quase 10 anos que eu não vejo meu vizinho. E se aparecer no portão, eu fecho ele, porque eu não sei o que é. Mas por quê? Porque eu vivo desconfiado, nós vivemos desconfiados do outro. Não é assim? Está na hora de nós abrirmos mais o nosso coração, pessoal. Dá tempo ainda. Ah, Adriano, mas está todo mundo falando que vai acabar o mundo. Não vai acabar o mundo. Não é assim. Não é assim. Nós temos que melhorar muito ainda. Então está na hora de nós mudarmos. De que jeito que nós podemos mudar, pessoal? Através do pensamento, né? Lendo um bom livro, ouvindo uma boa música, como a nossa irmã aqui nos lembrou, do coral. Pensamento e Vida, do Emmanuel, é um outro livro que eu comentei para vocês. E principalmente buscando, através dos ensinamentos dele, de Jesus, aquilo que nós queremos. O norte da nossa vida. O roteiro da nossa jornada. Dá tempo. Por que eu estou repetindo isso? Porque às vezes nós achamos que estamos velhos, né? Não dá mais tempo porque eu estou muito velho, já passei dos 50, né? Para a mulherada que tem uma preocupação maior com a idade, passou dos 40, então danou-se, né? Gente do céu, o tanto de ruga que tem, eu não tinha mais, não vou sair de casa hoje, né? E nada, vai mudar nada na ruga, na vida de ninguém. Mas tem pessoas que se deixam levar por isso. Tem gente que quer ficar rico. Milionário. E tem milionários, como vocês podem buscar na internet e vão descobrir, que dariam de tudo para não ter um real. O que é isso? O que está acontecendo? Então nós vamos começar. A partir de hoje, não porque eu estou falando, não porque o Adriano está dizendo, não é isso. Mas porque nós podemos, a partir de hoje, começar a mudar. Sorrir mais, brincar mais, agradecer mais, pedir menos e fazer mais, né? Nós temos que começar, dar tempo ainda. Buscar um novo emprego, se esse não está legal. Não estou gostando da minha vida muda. Nós temos escolhas, duas escolhas sempre. Ao acordar de manhã, ao despertar de manhã, qual que é a nossa escolha? Ficar na cama ou ir trabalhar? Ah, Adriano, mas ficar na cama não dá, então vamos trabalhar com alegria. Tem um ditado chinês, um provérbio chinês, que eu tento utilizar na minha vida, mas é difícil. Que ele diz assim, se o seu problema não tem solução, fique tranquilo, ele não tem solução. Se o seu problema tem solução, fique tranquilo, ele tem solução. Olha que legal isso. Chinês é fantástico, adoro a China, nunca fui, mas é fantástico. Olha que bacana isso, e é verdade. Se o problema que nós temos hoje, ele não tem solução, para que você vai se descabelar? Não vai adiantar nada. Mas se ele tem, calma, porque também ele tem solução. E aí, olha que interessante isso, né? Aí o que nós fazemos? Saímos por aí, malucos, doidos, desvairados, sem saber para onde vai, nem com quem vai. Lá na frente, ou na próxima, do lado de lá, o que nós vamos fazer? Peguem os livros, comecem a ler, e vocês vão ver o relato de espíritos que desencarnaram. Quer uma indicação? O livro Voltei, do irmão Jacó, onde em determinado momento do livro, no capítulo 9, ele diz assim, Ai, se eu soubesse que seria assim. E o Jacó é o Frederico Figner, diretor da FEB, Federação Espírita Brasileira. O cara era fera. Vocês vão ler o livro, vocês vão entender. Imagina o Adriano Marques, que não é nada, né? Então está na hora de despertar. Acorda tu que dormes, dá tempo ainda. Então, pessoal, para encerrar, para não tomar mais tempo, vocês que estão doidos para ir embora, eu quero agradecer mais uma vez. Acende a luz para nós aqui, por favor, aqui na frente. Eu já estou quase dormindo em pé. Obrigado, gurisão. É só o espírito que está falando, o corpo já está quase indo. Agradecer mais uma vez a casa, agradecer vocês pelo carinho, ao coral, continue com esse trabalho, porque na harmonia da música, todos os livros nós vamos ver que existe algo tocando para aqueles que não gostam de música, que falam que tem um barulho. Todos os livros vocês vão encontrar um barulhinho. O nosso lar é lindo, porque o André Luiz a todo momento relata o quê? Música assim, música daquele jeito e sempre músicas belas. Então que nós possamos aproveitar isso. A casa tem, vamos aproveitar, vamos valorizar e apoiar. Vamos apoiar os nossos livros. Vale a pena ler. Adriano, mas eu não tenho tempo. Se você tiver um minuto no seu dia, você consegue ler uma mensagem. Vale a pena. Como essa que nós distribuímos hoje para vocês aí, do Francisco de Assis. Então pessoal, agradecer a casa mais uma vez, parabenizar pelo trabalho de todos vocês. E nós estamos à disposição. Independente de estarmos perto ou longe, não importa. Nós estamos à disposição da casa, de vocês também. Fiquem à vontade e a dica, que nós possamos segui-los. Mas de que maneira? Fanática? Não. Mas buscar nos seus ensinamentos, as orientações, a base, o norte da nossa vida. Tá certo? Obrigado pelo carinho, pessoal. Muito obrigado. E eu descobri uma coisa aqui hoje, que eu descobri que palestrante da casa não recebe palmas. Mas para palestrante de fora, são aplaudidos. Então eu vou pedir para vocês não aplaudirem. Porque eu não sou melhor e nem diferente dos que dão palestra aqui da casa. Então eu vou ficar muito sem graça se eu recebei e eles não recebem. Tá joia? Então nós vamos agradecer como os surdos fazem. Sem barulho. Tá certo? Muito bem, pessoal. Nós vamos fazer um sorteio agora. E para quem recebeu a mensagem, tem um número nela, não tem? Aí o pessoal do coral vai falar assim, eu não ganhei. Ganharam? Vamos lá. Todo mundo com mensagem na mão? Só que nós vamos fazer de um jeito diferente, pessoal. Pode ficar sentado, quem não está com a mensagem na mão. Esse número que está na mensagem em cima, nada tem a ver com o sorteio. Por quê? Porque nós vamos sortear de uma forma diferente. De que jeito que você vai sortear, Daniel? Eu vou mostrar para vocês. Nós trouxemos o livro O Evangelho Segundo o Espiritismo para doar para vocês que a ideia é que vocês possam ler. Então nós trouxemos cinco livros. Nós vamos passar a mão embaixo da cadeira. A cadeira que tiver um bombom grudado vai ganhar um livro. Vamos lá. Que beleza. Acharam? Aê! Obrigado. Quem mais? Obrigado, bombom da senhora. Obrigado pelo carinho. Obrigado, Luiz. Obrigado. Está faltando um bombom. A cadeira do coral eu fiquei de propósito, mas foi de propósito. Tem mais algum bombom espalhado aí, pessoal? Tem mais um aí, hein? Tem um na cadeira 13, na cadeira do Zagalo. Tem mais um, não tem? Vê se não está no chão. Agora, cadê os pequeninos que estavam ali? Wanderlei, entrega para aquele ali. Estão na escola? Então deixa aqui, eu entrego depois. Não, entrega depois. Cadê? Está na cadeira que está ninguém sentado? Qual que é o mais jovem aí dos dois? O de lá? Então, você. Aê! Pessoal, obrigado. Obrigado pelo carinho. Boa noite. Rede Amigo Espírita. Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse em www.amigoespírita.ning.com e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita. Divulgando, instruindo e unificando. Acesse em www.amigoespírita.ning.com e confira nosso acervo disponível. Acesse em www.amigoespírita.ning.com e confira nosso acervo disponível. Acesse em www.amigoespírita.ning.com e confira nosso acervo disponível.